momento de oração momento de oração com pastor Eliseu Lustosa graça e paz amados aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa boa noite seja muito bem-vindo ao meu canal e nós vamos aqui para mais um momento de oração neste penúltimo dia dessa campanha de Daniel aonde nós estamos aí na fé vencendo graças a Deus todos esses dias em uma batalha essa campanha que está sendo baseada na epístola de Judas né ali onde ele admoesta exorta eu e você nós a batalharmos pela fé epístola de Judas capítulo 1 versículo 3 então depois você lê lá certo e aí nós estamos aqui em mais um momento de oração quero convidar você para encontrar as outras orações é muito fácil você deseja assistir as outras orações os outros vídeos e orar juntamente conosco é só você acessar o primeiro link aqui nas descrições faça isso agora acesse aí porque esse primeiro link a playlist da campanha então acesse e aproveite aí todas essas orações e hora e conosco também certo também eu quero convidar você para ativar o seu Sininho e se inscrever no canal ou seja quando você se inscrever vai aparecer o Sininho aí e você clique no Sininho também para ativar as notificações e quando nós postarmos aqui as próximas orações você mesmo será notificado aí no seu computador no seu celular pelo próprio YouTube aí você sendo notificado você vem rapidamente para assistir tudo bem já marque também o seu gostei que é um joinha que tem aqui embaixo deixa o seu like porque nós vamos agora para o momento de oração oramos por várias áreas da nossa vida tomando posse do poder do sangue e agora nós iremos orar pela uma das áreas da nossa vida mais importante que é a nossa vida espiritual então nesse momento eu convido você a se conectar o Espírito Santo de Deus a render o seu espírito em oração em fé e buscar aquele que pode fazer algo pela tua vida aquele que pode não apenas fazer aquilo que você pede ou aquilo que você pensa mas ele pode fazer como diz Paulo em Efésios infinitamente mais pela sua vida você crê então este é o momento de você tomar posse repita-se comigo Senhor Jesus neste momento eu me coloco na tua presença mais uma vez e agora Senhor queremos vencer tudo pelo sangue do cordeiro eu creio e não só creio como também tomo posse dessa realidade conquistada por muita batalha luta guerra mas nós estamos aqui Senhor para profetizar o sobrenatural e a vitória pelo sangue do cordeiro e agora pela minha vida espiritual toda dificuldade de romper de romper de romper Senhor no ministério espiritualmente dificuldade de receber dons espirituais todos os proféticos toda resistência ou toda resistência ou toda tendência toda resistência ou toda tendência pecaminosa para a prática de alguns pecados que eu não consigo me libertar mas Senhor o teu sangue pode vencer o pecado dentro de mim manifesta agora o sangue de Jesus dentro de mim e restaura-me completamente eu conecto o meu espírito ao espírito santo de Deus para que a glória do Senhor se revele a mim se manifeste afastando toda maldição toda amarração todo bloqueio timidez todo espírito de fracasso de derrota que não quer que eu vença que eu prospere espiritualmente injustiças humilhações deserto vale tudo isso que eu tenho passado na minha vida espiritual no meu ministério na minha igreja eu declaro que este tempo passa porque ele é vencido agora eu quero vencer isto agora tomando posse do poder do sangue do cordeiro toda oposição demoníaca caia por terra porque eu declaro a minha vitória em nome de Jesus amém e amém agora eu vou orar por você vou abençoar tua vida vou abençoar tua vida espiritual o teu ministério se você ainda não tem que Deus desperte em você né na verdade eu não acredito assim que uma pessoa possa dizer mas não tenho essa chamada todos nós temos irmão todos nós temos uma missão que é de evangelizar é de buscar almas para Jesus então se a timidez a vergonha alguma coisa trava você isso tem que ser quebrada a tua alma isso tem que ser destruído tá bom então nós vamos determinar na tua vida agora que a tua vida espiritual e qualquer coisa que possa estar atrapalhando aí bloqueando então eu vou orar por todas as áreas da tua vida agora financeira sentimental familiar porque isso reflete no ministério isso reflete na nossa vida espiritual né então eu vou profetizar o milagre na tua vida e você pode também ter a oportunidade agora o que é que tem bloqueado você o que é que tem amarrado o que é que tem dificultado você pode começar a verbalizar também ah pastor é algum pecado que eu caio sempre eu não consigo permanecer ah é um problema emocional um problema financeiro é que às vezes me tira o tempo é isso isso aquilo outro mas eu queria me dedicar mais ao senhor tu vai começar a falar tudo isso aí se você preferir também digite aí nos comentários que eu vou estar orando também para quem está fazendo os comentários aí tá bom você pode orar pela sua igreja você pode orar por outras pessoas você pode orar pelo seu pastor pelo seu ministério então é neste exato momento nós vamos orar pela vida espiritual que é uma das áreas mais importantes se você ainda não é cristão se você ainda é só apenas um simpatizante da nossa fé peça a Jesus agora que ele se revele a você fala para ele que você quer ter uma experiência sobrenatural com ele porque é isso que ele vai fazer com você da mesma forma que fez com aquele fariseu chamado Saulo ele também pode se encontrar com você Deus eu oro agora pai por esse irmão por essa irmã pedindo a ti pai que da mesma forma que Saulo se encontrou contigo no caminho para Damasco aonde ele foi senhor tomado pela tua glória aonde o senhor se revelou a ele de uma forma forte poderosa eu profetizo neste momento que essa intensidade esse encontro que realmente marca que realmente transforma que realmente liberta que realmente apaixona que realmente traz amor desperte agora na vida desse meu irmão dessa minha irmã e tudo aquilo que financeiramente tem atrapalhado ele tem atrapalhado ela talvez os recursos faltam para exercer o ministério com excelência para investir no ministério Deus faz milagres acontecer trazendo provisão talvez senhor são problemas emocionais familiares talvez esse meu irmão essa minha irmã está esperando aí o relacionamento dar certo o casamento romper as coisas dar certo para que ele possa tomar uma atitude de realmente de mergulhar senhor na tua presença eu declaro que todo esse impedimento caia por terra saia agora da mesma forma os problemas Espírito Santo de enfermidade doença que eu sei pai que limita o teu povo fazer a obra cura essa pessoa agora pai toda a dor inflamação infecção feridas atrofias todo mal senhor todo mal saia agora em nome de Jesus da mesma forma os problemas familiares pai arranca senhor todo mal e resolve pai esses problemas para que essa pessoa esteja com o coração livre para te servir pai traz amadurecimento traz capacidade espiritual e muita unção pai unção de revelação de cura de libertação unção pai para se conectar com o céu com facilidade senhor eu abençoe esse meu irmão esta minha irmã em nome de Jesus amém e amém glória a Deus guerreiro guerreira que Deus abençoe você amanhã finalizando a campanha eu quero que você esteja firme tá bom o último dia é amanhã então eu aguardo você que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus que Deus abençoe a sua vida para se conectar com o céu